Novas leis em vigor e seminário para lembrar os 50 anos do incêndio no edifício Joelma e os avanços na legislação. Eu te conto os detalhes agora no Câmara Expressa. Os projetos de lei que são aprovados pelos vereadores são encaminhados para a sanção do Executivo. No portal da Câmara tem as propostas mais recentes que já viraram lei. Entre elas, a da Operação Urbana do Tamando ATI, da Revisão da Lei de Zoneamento e duas que tratam da isenção parcial do IPTU. Na região da Cracolândia, mais de 4.800 imóveis podem ter isenção de 10 mil a 20 mil reais. Já a nova lei que ampliou o eixo do Triângulo São Paulo, no centro histórico da capital, dá isenção parcial por 5 anos para imóveis não residenciais. Para saber quem tem direito ao benefício, formas de pagamento e o calendário de vencimento, acesse o portal da Câmara. Amanhã, dia 1º de fevereiro, o incêndio no edifício Joelma completa há 50 anos. Mais de 180 pessoas morreram e outras 300 ficaram feridas nesta tragédia que marcou a cidade. Para relembrar o caso e debater os progressos e aprendizados em prevenção de acidentes, legislação e arquitetura, a Escola do Parlamento realiza um seminário. O evento com especialistas e autoridades é no dia 6 de fevereiro, às 2 horas da tarde. As inscrições estão abertas para participar presencialmente e online e receber a certificação. Em sãopaulo.sp.leg.br tem todas as informações e tudo o que você quer saber sobre o Legislativo paulistano. Boa noite e até a próxima!